Oi gente, tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? Serem bem-vindos. Hoje é o nosso último vídeo da semana da cerveja que a gente decidiu fazer. Como eu falei no primeiro vídeo, a gente foi no mercado no domingo, no mercado Zafari, lá no shopping Morumbi e tal. E a gente achou uma variedade imensa de cerveja e a gente tinha vontade de gravar sobre cerveja e aí a ideia voltou e a gente resolveu fazer. Isso aí. A gente achou essa cerveja, eu já trabalhei com essa cerveja, eu acho incrível, é a Vedete. Isso acontece, faz muitos anos que eu não trabalho com cerveja, nem experimento que ela faz muitos anos, ela fazia uns 4, 5 anos. Ela é uma IPA, é uma cerveja belga, tá? Tem 5,5% de teor alcoólico e é uma cerveja do estilo Índia Pale Ale. Eu só não sei o que significa Pale Ale, eu esqueci. É IPA? É IPA? IPA. Então tá. Você fica IPA. E aí o seguinte, ela é uma cerveja frutada, a gente viu que a cor é cobre, né? É, é cobre, ela é igual aos outros, né? Ela é muito, é bem amarelona mesmo. Isso. Vem copo. Bora abrir. Bora. Tudo eu vou ganhar coco. Isso. Essa aqui não é coitinha laranja e coentro não, né? Não. Não? Achei que era. Mas vamos abrir aquela tacinha de vinho. Se você não tem saça, copo, talher, qualquer coisa, pessoal, Cacopos. Cacopos tem. Eita, meu Deus do céu. Cacopos tem tudo do melhor para seu restaurante ou para sua casa. Um detalhe dessa garrafa, tá? Ela tem essas ondulações aqui, ó, que ajuda a fazer a espuma e o creme da sua cerveja maravilhoso. E a cor dela é linda. Dá quatro e é a cor mais bonita. O certo é fazer isso. Deixa eu achar. No final desse vídeo aqui a gente vai mostrar todas as cervejas que a gente bebeu e vamos falar qual que a gente gostou mais. Posso aqui. Ah, é? Pedete? Gente, vou provar, tá? Sim. Pessoal, tem esse negocinho aqui do copo aqui que pra mim é bagarrado. De todos os tempos que passou aqui até agora, eu achei mais interessante. porque tem todo esse efeito aqui, assim, é inteligente o cara que fez. Você aproveita muito mais, né? Porque aqui, conforme vai descendo, vai misturando. Interessante. Bom. Boa, viu? Muito boa. Vamos ver. É bom. É amarga. Bem amarga. De todos que a gente coroa essa semana. Essa aqui é da mais amarga. Mas é gostosa. Chega a dar uma... Coisa de... Uma atrapada. É. Mas tem sabor, bastante sabor, assim. Aroma. Aroma. Maroma é bom. Mas lembra, é muito trigo. Assim, mas não tinha que ser exagerado. Tá no limite. Lembra, não somos profissionais. Estamos falando o que a gente acha da cerveja, tá? Quem já tomou umas cervejas aí de trigo... Chega em graça aqui. Não dá, não. Não tem coisa de vocês, não. Mas essa aqui, ela é muito boa, tá? E era importada. Essa que eu tô falando que era ruim, ela era importada. Só pra vocês terem ideia. Ela era péssima. Mas essa aqui é muito boa. Tem sabor. É... Deixa eu esperar um pouco. Lembra uma fruta, mas... Não lembro qual agora. Maracujá? Eu acho maracujá. Nem baracujá. Aquele maracujá doce. Você provou aquele doce? Ah, sim. Aquele que é vermelho, lembra um pouco dele. Esse sabor dele é um pouco mais intenso. A cor tá parecida com o meu cabelo. Verdade. É a cor dela... Acho que eu nem mostrei aqui. É cobre. É bem cobre mesmo. Diferente bem das outras que a gente provou aqui. Teve um... Cadê a outra? Ah, já deu, né? Só um minuto. Essa, né? Que é o que eu te guardou? Traz as outras latas. Essa aqui, gente... Deixa eu ir e voltar. Olha a outra. A outra, olha aqui. Essa aqui... Espera pra você voltar lá. É. Essa aqui também é uma IPA. É essa aqui, ó. Olha a diferença da cor. Essa aqui, essa aqui, essa aqui. Mas, assim... A diferença entre essas duas, né? Foi essas duas que a gente mais gostou. Essa aqui... Dá uma muito refrescante. Muito leve, assim. Lembra muito uma praia mesmo. Bem... Afinal de estragem, piscina, essas coisas. Essa aqui já não. Essa aqui já é mais pesada, assim. É mais corpado o sabor. E a gente tomou essas quatro, gente, ó. Isso. Em ordem, foram essas. Tirar essa aqui pra não. Vou dar a minha opinião da que eu achei mais gostosa, tá? A que eu mais gostei foi essa. Eu gosto muito de IPA. Pra mim, a melhor foi essa. E pra você? Mas por que você gostou mais dessa? É porque eu gosto de IPA, mas essa aqui é muito amarga. A outra é menos amarga, mais suave. Eu achei mais gostosa. Eu gostei. O aroma dessa aqui... Dessa aqui. É incrível. É muito bom. Muito bom mesmo. É uma cerveja que você abre e tá à vontade de beber. Automáticamente, você abre a lata, fala, Beber, vou beber a cerveja. É isso. Essa cerveja. No paladar não é tão amargo. É mais leve. Pode beber o dia inteiro de beber e é essa. Que é mais leve. Mas qual foi a que você mais gostou? Da vedete. Foi? Na verdade, eu tenho uma queda pela vedete. Eu já... Uma cerveja que eu gosto bastante, mas... Não falei, faz muitos anos que eu não bebo água, né? Eu até achei que era uma quente... Eu tomava antigamente, que era laranja de coentro. Tinha as peças de coentro no fundo. Mas, se for pra beber o dia inteiro, não dá pra beber a vedete. Nossa, vai ficar louco. Vai ficar louco e ela é muito amarga. Então, você vai tomar uma garrafa, na segunda já não dá mais. Então, pra beber e tem muito sabor e é uma cerveja gostosa, beberia essa aqui. É. Essa aí dá pra beber o dia inteiro, mas... Sim, essa aqui dá porque era mais tranquila, tá? Não é uma cerveja ruim? Não é. É uma cerveja muito boa. Um preço mais ou menos razoável. Foi... Oito e pouco? Foi nove e novidas. Nove e noventa. Ai, meu Deus. Nove e noventa. Essa é valendo. Nove e noventa e é uma cerveja boa. Mas, tá vendo? O que eu queria mostrar mais é que era a cor. As duas trigas, duas zipas. Olha a cor, a diferença. É muito forte a diferença. Gente, espero que vocês tenham gostado desses vídeos, tá? Não se esqueçam de dar like, se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Pessoal, deixe esse comentário. Eu vejo que vocês gostaram dessa... O que vocês acharam, né? Desse quadrinho, mini quadro aqui. Falando sobre cerveja e essas coisas. Tem muita coisa, muita novidade se tudo der certo pela frente. Muita coisa vai mudar tudo aqui. E é isso aí, pessoal. Só deixar o comentário. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu.